Fala rapaziada, mano, pega a visão, vem aqui pra falar uma coisa só Esse vídeo aqui não é dica de investimento, tá ligado? Que tu vai botar 10 mil reais aqui e tu vai fazer 1 milhão Isso é impossível acontecer, mano Então vai no sapatinho e fica tranquilo Não usa algo que você precisa 100%, tá ligado? Então vambora pra cima aí naqueles piques Deixa muito like aí, olha lá, vambora Fala rapaziada, mais um vídeo pra vocês, tá ligado? Deixa muito like aí naqueles piques E vambora pra cima Estamos no Dragon Hat Dragon Norte Dragon Zorte Dragon Hat Primeira vez aqui jogando, seguindo a calda do inscrito Que ele manda mensagem E ele manda mensagem onde? Vai ser pico, tá? É onde que ele manda mensagem? No Instagram? No Insta Então segue aqui, amor, gbc7xf Segue lá, vambora Manda o direto Pode mandar Pode mandar a mensagem que eu respondo Eu respondo todo mundo, não tem jeito, mano Tá ligado? Respondo todo mundo, então vambora Vemos aqui, ó Dragon Hatizada Né? Dragon Hatizada É basicamente o quê? Ele tem 3 ovos Ele tem 4 ovos 4 ovos dentro de... Ele tem 4 ovos aqui, ó Ah, tu tá vendo os 3, irmãos Ele tem... Não, mas tu vai entender Ele tem o verde Ele tem o azul Tem o vermelho E o filhote E o dourado Mas o dourado não é ovo Ele já tá crescidinho Ah, já E a mãe dele é essa daqui É aquela quadra E tem como? Tem quadra Mas aí é o boys É o boys e ganha muito Ah, o bônus é isso aí? É, o bônus é basicamente isso E basicamente o quê? Toda vez que pagar Ele vai pagar alguma coisa Ele vai descer E sei lá Vamos supor que pagou 5 o coraçãozinho, tá ligado? Aí ele vai contar aqui em cima 5 Aí tem tipo 10 Aí no próximo é 30 Aí no próximo é 50 E no próximo é 70 Caraca Mas tem um porém Como é que chega, meu amigo? Mas tem um porém Toda vez que pagou Vamos supor que pagou o verde Pagou o verde Aí ele foi até o 10 Aí continuou pagando Aí no azul é 30 Aí sei lá No azul ele parou no 12 Aí ele vai resetar tudo Porque ele passou do verde Então ele vai resetar tudo pra pagar Tipo um impulsozinho, tá ligado? Toda vez ele reseta e paga Tu vai entender Tu vai entender Ó Vamos começar com Ventola Ventola Vamos começar com ventola Mano, pode acordar a mãe dele hoje Tu vai começar É, vamos ver esse Vamos ver Acorda, doidona Acorda Ó 4 Foi 4, né? A gente precisa de 10 Tu vai entender Tu vai entender O que eu tô falando? E esse vídeo aí? Ele puxa, pô O vídeo puxa Os bagulhinhos Se tiver perto Aí tá quase Vamos ver Vamos ver Se passaram o primeiro Ó Ó 7 Passaram o primeiro Ó agora o bagulho que eu te falei Ó Ele não ia pagar mais nada Ele foi e quebrou tudo Entendeu? Como ele não ia pagar mais nada Ele quebrou tudo Pra dar uma ajuda pra tudo Ele sempre faz isso Em todos os bornes Vamos ver, hein? Começamos com quanto? 4 e 400, eu acho Nossa meta aqui é fazer pelo menos 15 14 e 400 Falei errado Pelo menos 15 pra ficar T Acho que aqui não paga não, hein? Não paga não Mas ele é mania Esse jogo é diferente Ah, qualquer filhotinho Ele carrega ali É Qualquer coisa que pagar Qualquer coisa que pagar Ele vai carregar ali em cima Qualquer um Cai esse olhão aí Olhão na mãe dele Paga Quem é tua, meu? Não, paga legal Paga legal Quase pagou Paga maneirinho Bora botar 10 rodada Rapaz, ele parou de pagar Aqui nessa death, hein? Paga Caraca 25 Beleza Será? Ó, rapaz Ah, vocês é bobo Vocês é bobo Eu vou subir, filho Enquanto ele não paga Pra ele me devolver O que ele não pagou É, isso Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Entendeu ou não entendeu? Pra cima Que ele espiga Mano, será? Ah, mano Se ele não tá pagando nada Rapaz Rapaz Não tem o canal 27 Com esse verdinho Que é maneirinho É maneirinho O verde é bonitinho É bonitinho Ó, apagou aqui Beleza Passamos do primeiro Vai apagar o verde Ó, estamos continuando Ainda vai estourar tudo, tá? Vai quebrar tudo agora Vai apagar o verdinho Provavelmente Apagou o verdinho Ó Ah, eu vejo essa chance Entendeu? Ah, tia É, pô É suave Não é difícil Não é impossível De chegar É difícil Mas não é impossível não Mas até de chegar lá Também já fez 500 Pra mais Tá ligado? Já fez 600 contas Ó, o Wilde vai puxar Hum, aqui a gente Passou já dele, hein Passamos dele já E nem estourou A gente tem duas estouradas A gente tem duas estouradas ainda Pra contar Ih, rapaz A gente tem três estouradas Pra contar Cara, no primeiro A gente pagou Pagou tudo no primeiro Chegou no vermelho A gente tem quatro estouradas ainda Vai chegar na mãe dele Vai chegar Ó A gente tem mais duas estouradas ainda Essa e mais duas Ah, o Wilde Ai, olha isso 500 com ele Pegou o dourado Ah, tô 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 Olha lá Qual foi? Qual foi? Qual foi? Tá batendo meu filho? Tá batendo meu filho? Eu falei que não era impossível, garotão Eu falei que já foi mil reais, tá? Já foi mil contas Agora o que que vai acontecer? Agora vai chegar na mãe dele A rainha dragão acordou Que isso, cara? Pode chegar na mãe dele Agora lá vem os multiplicadores O Wilde, ó Vamos ver se vai pagar Ai, pagou muito 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil Caraca 3 conto Mano Caraca Acabou? Acabou, mano Acabou depois daqui? 4 carras, filho 17 Caraca Caraca Forramos Caraca Caraca Acabou Deu duas baforadas Ela Rau, rau E aí Alô Baforada Cara Que isso Caraca Agora, tá? Vou tentar mais de novo Não, vou subir aberto Vou subir aberto Que isso, filho Amassamos firme Sem leme Vou manter até Até 17 mil Aqui pra ficar Tega Não, vai que Não, vai acontecer Entendeu? Entendeu? Mas eu vou descer um pouquinho Vou subir Subir gradativamente De pouco em pouco Que isso, mano Ah, e por isso que eu gosto de, mano Por isso que eu gosto de seguir a causa dos inscritos Que os caras mandam mensagem no Insta, mano Que o cara Joga no lugar certo Ele joga nós na boa, filho Que isso Nós já passa aqui pra vocês, tropa Essa banca aqui Eu comecei ela com 5 mil, eu acho, cara Com essa banca aqui Só seguindo a causa dos inscritos aí Como que nós vem É isso Ó, já passou do primeiro Ainda tem um pra quebrar, tá? Agora, quebrou um Verdinho pagava embaixo, eu acho Pagou Pagou não, Verde Pagou não? Ah, esse aqui não vai não Ah, pô Mídia Caraca, maçã É? Ah, 3 mil, filho Quase tem 500 mil x Que isso Ó, já passou do primeiro Já tá passando mais fácil agora, tá vendo? Aham Verdinho Oi, rapá Verdinho, Verdinho Boa, passamos de novo, será? Caraca Com 10 reais? Garotão Ó Ó Ó Ó Ó Rapá Ó Ação de novo no primeiro Chegamos Chegamos nele Chegamos Já chegamos Não tem como, é impossível Porque aqui já vai pagar o Verdinho Caraca Que que foi isso? Ah, eu pensei que ia pagar Não, que isso A gente só precisava de um Will de Sol em algum lugar pra conectar tudo, filho Caraca Que isso, mano Tá bom? Tá bom, parei, parei, filho Parei Cara, chegaram Pô, difícil Chegaram Não é nada, garotão Ó Ó Coração Ai, coraçãozada Vambora Mais um, hein Será? Será? Se a gente pega mais um Difícil, é difícil vir ali embaixo É difícil vir ali em cima Ó Vem não, vem não, vem não Vem não Esse aqui não vem não Será? Vem não Tá teiga, tá teiga 17.600 17.600 Mano, 4 mil 4 mil bônus 4 conto 4 conto, garoto 3 mil Que isso, filho Que isso, mano Não é possível que tu não vai deixar o like, parceiro Olha isso aqui Primeira vez, nossa E já amassamos muito Que tonto Tá maluco? Amassamos muito Deixa o like aí naquele Fique Vamos lá pra cima E se você quiser que eu Pô, GB Joga lá o joguinho do Marcin Viri Do Julinho Bocão Tu manda aqui, mano Pra mim, ó GBC7FF Eu sempre expondo Ó, manda uma mensagem agora Responde Já respondi Automáticamente Eu vou responder Então é isso, rapaz Deixa o like aí Vamos embora pra cima Naquele espico Que esse aqui foi bravo Tamo junto E é nóis Yeah